Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vocês lembram da atualização de profissões no PKXD? Bem, a Roxy colocou um visual muito suspeito. Repare que ela se vestiu como uma locutora, gente, ou uma repórter de campo para cobrir os eventos esportivos e partidas de futebol. Veja só em detalhes. O admin Arkami está na nova atualização, usando uma nova roupa. Juntando tudo isso, eu acho que pode ter no PKXD novos outfits especiais de profissões esportivas, como locutor, bandeirinha, repórter esportivo, jogadores de futebol, uniformes de torcidas, entre outros. Vocês também acham que poderemos ter esse monte de surpresas legais na atualização da Copa do Mundo no PKXD? Deixe nos comentários, hein? Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau!